O Kuduro não morre, quem morre são os Kuduristas Em nome de todos os Kuduristas de Angola Baixem o auze, levantem o Kuduro DJ Dixie, cartão vermelho no auze Manifestação do Kuduro Quem foi que disse que o Kuduro vai morrer? É mentira! Quem foi que disse que o Kuduro vai morrer? É mentira! Vamos chamar, vamos chamar O W King Vamos chamar, vamos chamar Na granha do Islamba Vamos chamar, vamos chamar O pai dizem Vamos chamar, vamos chamar Os Namaí Kuduro é um estilo forte, onde só sobrevive o mais forte Kuduro rompeu barreira, é consumido do sul ao norte Nosso Kuduro não morre, quem morre são os Kuduristas A lenda não morre, nós somos a lenda Desde o tempo do Tony, se bem burro de casco Soltiu a segunda etapa, a que chamamos de geração Uns Lábia e Puto Prada, Bruno M e uns de Faia Assim foi andado o Kuduro, de geração após geração Conquistado o país, o mundo, entabeltado por todo o mundo Olá de Brasil e cantam, Portugal e França dançam Mas na nossa discoteca, nosso DJ não toca o Kuduro Promotores de invento, DJs e consumidores Valorizem o que é nosso, baixem o auze e levanta o Kuduro Baixem o auze e levanta o Kuduro Temos um anjo, o Lorentino Antônio Quendo e o Sr. Bernardo Chitata Tivemos um lindo menino e chamaram-lhe Antônio Chitata Ali o tempo foi passado e este menino foi crescendo Com 15 anos de idade, o menino resolveu cantar Mendoza na cela agressiva, onde o líder foi o Kim Bajota Foram cinco anos de batalha, bife de rua e rima na cara Ali já era o pega leve e deixei de ser a B no Chitata Kim Bajota me incentivou cantar Kuduro em 2005 Comecei a cantar Kuduro, o rap me chamavam de ajuda Pra mim não é um feriado, pra mim cada dia é um dia Deus ilumina o meu caminho, ação lhe peço todos os dias Quem foi que disse que o Kuduro vai morrer? É mentira! Quem foi que disse que o Kuduro vai morrer? É mentira! Vamos chamar, vamos chamar, manda da lei Vamos chamar, vamos chamar, o pai profeta Vamos chamar, vamos chamar, o jefante Vamos chamar, vamos chamar, o Kuduro 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 Kuduro